Oi pessoal, muitas pessoas têm me perguntado sobre aquele casal do açaí. Então, eu estou aqui na Rua das Areias, Serrinha da Prata, Salá, Pernambuco, Brasil. E estou indo até a residência daquele casal para ver como eles estão. Para quem não conhece, eles, assim, um casal bem jovem, que viviam do Bolsa Família e resolveram com esse dinheiro, com sua própria residência, eles montaram um açaí. E entregam a domicílio o açaí. Então, é disso que eles tiram a sua sobrevivência. E é um sucesso, é um açaí muito gostoso. Então, está aqui na Rua das Areias, em Serrinha, e vou mostrar para vocês como eles estão. Já que tem muita gente que perguntam por eles, tá bom? O sol está bem quente. Na Rua das Areias, tem essa rua que desce aqui. Aí, lá na frente, eles moram. E o sol hoje não está nada frio. Estefani? Oi. Vem casa. Tudo bem? Tudo bem. Licença, pode entrar? Pode. Deixa eu mostrar vocês aqui o casal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu vim aqui porque tem muita gente que pergunta como vocês estão, que nunca mais apareceram nos vídeos. Vocês estão bem. Continuam com o trabalho? Continuamos. Você pode mostrar lá o local. Eles moram aqui. Essa é a sala. Aqui tem mais uma salinha. Essa bicicleta faz entrega também? Não. Só na rua. É, eu entro na bicicleta. E a cozinha? Aí, aqui a cozinha. Na casa, vocês pagam quanto de aluguel? 80. 80 reais. Está muito bom, né? É um aluguel agradável. É verdade. Aqui, eles têm... Esse freezer foi que eles ganharam no canal, da doadora. E tem ajudado o freezer? Acho que demais. Tem, né? É. Porque antes vocês pegavam até outras geladeiras emprestadas, né? É. Na realidade, levavam na casa da vizinha. É. Nós colocavamos uma dessa. Só cabia uma. Só uma ou duas no máximo. E o restante lá na casa do vizinho. É. Que, inclusive, essa geladeira dele também. Essa geladeira é de quem? É do nosso vizinho. Mas graças a Deus, aqui cabe bastante coisa, né? É. Nossa, como é só... Essa bolsinha aqui transporta açaí. Tem outra maior ali. Olha, está cheio de coisa. Tem mais aqui que está no final de semana, né? Sim. E qual é o dia que pede mais coisas aí? Mais açaí? É no sábado, né? É. Sábado e sexto. Sim. Isso é bastante. Ali são o... É complementos que chama? É. Ali. Aí, aqui, eles compram aqui. Tudo bem organizadinho. Eu sei, minha gente, que é muito gostoso. Camila e eu. A gente sempre compra eles. Porque nós somos viciados em açaí. Então, como eu passear aqui só para saber como vocês estão, vi que vocês estão bem. E as vendas aumentaram? Aumentaram. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Então, a gente está dando entrada no meu empréstimo para começar a construir nossa casa. É? Que é o nosso maior sono. E vocês têm o terreno já? Tem. É do lado da casa da minha mãe, que foi o que ela deu para a gente. E já tem a planta da casa, hein? Já. Então, quando sai o empréstimo, vocês vão iniciar a casa. Você quer ver onde é o terreno? É aqui perto? É. Vamos olhar? Vamos. Agora você vai andar. Deixa eu ler o celular. Aqui é bem tranquilo, né? Agora, a vista é linda daqui. Aqui é a magrantura demais. Aqui é a terra. Parece a vista que tem aqui, né? Olha que árvore enorme. Muito linda. É bom essa localização aí. É. E o terreno fica aqui bem próximo ao postinho de saúde. Agora estou indo até a casa da mãe de Stephanie. Ela que também utiliza o dinheiro do Bolsa Família para fazer uma renda extra. Então, com o dinheiro do Bolsa Família, ela compra todo o material para fazer pães. Faz seus pães aqui em sua residência e vende para as pessoas. E é uma delícia os pães. Alessandra. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Está no trabalho? Estou aqui, já começando. Já posso ir filmando? Pode. Licença. Oi, Ana. Fique à vontade. A Alessandra trabalha, minha gente, é a mãe de Stephanie. E ela trabalha fazendo, para ter sua renda extra, fazendo um pãozinho bem gostoso. Vou fazer. Aí eu estou aqui na casa dela, você trabalhando agora, né? É, vou começar agora. Pronto. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu sei que o pão é uma delícia. Aí tem as medidas que ela utiliza. Eu vou botar aqui, então, olha. Ana, quando quiser que eu... Você faz por encomida, né? Faço. Faço por encomida. Uma colher de sal. Eu uso sal grosso, Ana, que é muito bom para... É mais saudável. Mais saudável, né? Para usar na comida. E evitando problemas de saúde, né? Isso. O açúcar. Essa que eu tinha cheia, meia. Uma xícara de 240 ml. Sim. Aí eu vou te dar meia. Ou seja, acho que é 125 ml. Aí você prepara a massa e deixa ela descansar um pouco, é? É. Eu preparo a massa, deixo ela descansando. É. Uma hora. Aí, quando o pão cresce, aí é que ele vai para o forno. Aí você traz aqui para o forno. É. É nesse aqui? É nesse aqui. Sim. Meu fogãozinho. Já contei já para usá-lo bem muito, viu? Porque esse veio de encomenda. Veio para usar bem muito mesmo. Olha, Sandra, e sai muito o pão? Olha, assim, eu estou começando, né? Eu comecei em dezembro. Eu fiz para a gente tomar um cafezinho. Desculpa, gente. Tem muita mosca aqui, mas é o verão, né? Então, elas ficam desse jeito mesmo. E aqui é sítio, então atrai. É sítio. Atrai bastante. A gente limpa, mas não tem jeito. Aí eu comecei em dezembro e meu marido pediu uma vez para fazer, né? Aí eu fiz para a gente tomar um cafezinho. Aí ele gostou tanto que ele falou, então, vamos fazer para ver se dá certo de vender, né? Porque aí ajuda, né? Que é uma renda extra. É. Tanto faz ele normal como recheado, né, Alessandra? É, isso. Faço ele simples, né? Que é sem recheio. E faço ele recheado. Que é o recheadão da Ale que eu falo. Sim. O nome foi, já, que encontrou para mim, né? Pão caseiro da Ale, que está no cardápio, né? Sim. Aí o recheado, eu falo que é o recheadão da Ale. Então, aí a gente começou a fazer para se ajudar, né? Porque nesses tempos difíceis que a gente vive, toda ajuda é bem-vinda, né? Isso. O pão você faz no valor de quanto o recheado? Ele é grande. É grande. Que eu já comprei um e adorei. É, pronto, olha. Eu faço ele de 15. Sim. Né? Ele é desse tamanho aqui, tá vendo essa forma, né? Ele ocupa esse espaço. Aí dá para uns três, é isso? É, sabe, os três aqui. Sim. Eu faço assim, atravessado. Porque antes eu estava fazendo assim. Só que eu não tenho duas formas dessas, né? Sim. Aí ele ficava muito grandão e não dava os três aqui. Não dava certo os três numa dessa daqui. Sim. Aí eu tinha que fazer o outro numa outra, só que mais pequena do que essa, né? No caso. Aí o recheado sai a quanto? O recheado sai a 15. Sim. E o simples sai a 10. Aí a gente fez uma mudancinha no cardápio, mas não é de assustar não, gente. É só... Tem até com catupiry, né? Tem. Mas ainda vou começar. Sim. Ainda não saiu nenhum não, Ana. Olha, vou lhe falar. Olha, essa semana você é a primeira cliente. Sim. Tá? Graças a Deus. Então eu vou fazer três pães aqui, mas vou oferecer no zap, né? Se alguém quiser, aí vai estar disponível. Tá bom? Entendi. Mas é... Aqui o pessoal de Serrinha da Prata, que quiser saborear um pão muito gostoso, recheado, ou simples, vocês entram em contato com a Alessandra. Pode deixar o seu zap? Pode deixar o meu zap. Eu vou deixar o zap dela aqui, o contato pra vocês entrarem em contato e encomendar o de vocês, que é uma delícia. Pronto. Tanto pra utilizar com a família, como pra servir uma visita. Fica bem elegante esse pão. É, chega uma visita de última hora, né? A gente não tem... Isso. É como fazer alguma coisa ali na hora, né? Isso aí é o fermento, é a Alessandra? É, já tá no final meu fermento, olha. Amanhã eu vou comprar, se Deus quiser. Pronto. Aí eu uso duas colheres de fermento. sal, 120 de açúcar, né? Essa xícara é de 240, como eu disse, mas eu uso meia, né? Então é 125 ml de açúcar. E fica bem apertadinho, né? Mas é só até eu me organizar bem direitinho. Eu vou tirando, que aí fica melhor pra trabalhar. E quando as pessoas compram, você tem um PIX pra eles fazerem o pagamento? Tenho, tenho o PIX, é o meu número também. O mesmo número de contato? Isso. Eu preciso peneirar ela. Vai aqui também, dois ovos nessa massa. Ela é uma massa bem simples, bem boa de fazer, né? Eu gostei muito de trabalhar com essa massa. Usar a dona Benta, aí? É, eu uso a dona Benta, porque eu acho que ela é... Ela tem menos umidade. Sim. Uma outra que eu tava usando, eu achei que ela tinha mais umidade. Aí demora mais pra dar o ponto da massa, sabe? Aí pronto, aqui eu peneiro ela. E aqui eu boto... Tá vendo? A pessoa não bota... Olha. Aí eu vou botar o óleo, né? Uhum. Eu tô um pouco nervosa, viu, gente? Não é todo dia que a gente tem Ana Cristina gravando a gente, não, viu? E a Alessandra tem um canal, viu? O canal parou ou continua? Oh, não. Não parou, não. Ele continua. O que parou foi... Eu que não consegui postar vídeo, né? Depois que eu comecei os pontos. Como é o nome do canal? É, Vida no Sítio com Alessandra. Sim. Eu posto lá uns videozinhos assim simples, de rotina. É... Também de roça, quando tá na época de roça, né? Uhum. Aqui passando o ovo na peneira. Aí a película fica aqui, gente. Não fica cheiro de medo. Ó. Pronto. Vai ter o ovo, açúcar, fermento e sal. É isso. É o ovo. Que é 125 de óleo, viu? Hum. ML? É. Todo ml de água e 250 ml de leite morno. É... Temperatura de mamadeira de bebê. Pronto. Aí eu vou botando. De pouquinho. E vou misturando isso tudo aqui, viu? Uhum. E o pano vai correndo, né? A mesa lisa. Tá. Só misturar agora. Trabalhar a massa, né? Uhum. Deixar mais alta um pouquinho, porque ela é muito baixa assim pra trabalhar. Aí dói um pouquinho as costas. Não tem uns hábitos outros. Mais ou menos. Aqui, ó. Duas clientes que pedem ele com ou sem recheio. Ele tem que dar mais ou menos... Deixa eu ver. 631. Deu muito. Mas eu vou cortar outra pra não poder tirar. Tem que dar igual as três, sabe? Uhum. A Alessandra fez o pedido de um rolo, está aguardando, mas como ela não é acomodada... É. Não vai esperar o rolo chegar, então está usando a garrafa. Aí não ia nem fazer pão, né? É. Vai esperando o rolo. Deus me livre. Tem que achar um jeito. A mesa está bem higienizada, ela já higienizou pra fazer esse procedimento. Aqui tá espalhando. Depois já coloca o recheio, é? Já. Só pegar aqui... Só sabe o quanto é gostoso quem já provou. É tudo com a mão, viu gente? Mas a mão tá limpa. Não se preocupe. Reixo bem. Eu queria ter pesado, mas agora já foi. Pra gente ver o peso. Já vai vir aqui no lojinho. O ideal é conservar após você retirar o pedaço do pão e consumir, aí o restante que sobrar, a gente... vai colocar dentro da geladeira. Da geladeira. E depois vai aquecendo pra que ele... porque ele contém esse recheio. Isso aí vai colocar o que tem tudo? É... Isso aqui, ó. Como é? É... Que coloca em pizza. É, mulher. Eu esqueci o nome do danado, mas já lembro. Orégama. Porém, se ele se arruma ali dentro, que é uma beleza. O resultado é excelente. É. Eu vou pôr essa farinha dentro. Mas não vou passar nele, não. Só pra tirar aqui o excesso, né? Aqui eu já boto ele. Aí cobre e aguarda o crescimento pra poder ir ao forno. Isso. Quantos minutos no forno? No forno ele vai... É... 180 graus. Dez minutos. Eu vou colocar 180. E depois de dez minutos aí eu passo pra... 210. Sim. No momento eu passo pra 210. Aí pronto. É... Ele fica uma hora. Então, olha aqui, minha gente. Já finalizado o pãozinho. Ele fica assim mesmo, viu? Que nem o outro que eu posso... Ele vem bem embaladinho. É, então, depois que ele sai do forno, ele esfria, aí ele desce. Fica bem grandão, aí de repente, por conta do recheio, né? É. Que é muito... Que eles ficam mais apoiadinhos. Beleza aqui, viu? Agora é gostoso, minha gente. Você não tem ideia do cheiro que está aqui. Vou... Vou comprar um. Esses foram os que eu comprei. Eu comprei dois. Show. A 15 reais. Deu um valor de 30 reais. Muito barato pra o sabor gostoso que é. Aí dentro tem esse recheio lá aqui. Não sei se pode ser, mas um pedaço aí. Porque Camila já pega esse. Quando meu menino vem, eu vou encomendar mais. Ele vem. Ele vem, me juro. Sandra, então eu quero lhe agradecer que você permitiu que eu mostrasse o seu trabalho que você tem para complementar a sua renda, que é uma ideia excelente. Você ter algo que você faz e disso você tirar o seu dinheiro, o próprio dinheiro. Então você e sua filha estão em parabéns. Eu que agradeço, Ana. Obrigada a você por ter vindo. Ficar daqui tanto tempo com eu, viu? Ficou um tempão, viu, gente? Eu agradeço. Muito obrigada, né? Espero que ajude, né? Tem gente que usa a internet e às vezes não sabe, né? Que dá pra fazer essas coisinhas em casa e ajudar na renda de casa, né? É. Então é uma boa saída, né? Quem quiser se aventurar, gente, olha, vamos junto, viu? É. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. E o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu me embalou.